A gente vai continuar lendo textos de poetas e poetisas E os textos foram encaminhados por algumas pessoas que circundam o universo do Felipe Feitos pra ele Ah, isso, era isso que eu não tinha Esse primeiro aqui foi da Angel Ela escreveu em agosto, agora, de 2014 Chama A Rosa e o Leão Ah, meu Deus Acredites ou não, a Rosa domou o Leão No momento exato, o conselho do sábio tornou mais serena a paixão indomada E a paz fez morada na alma cativa da moça que agora sorri brindando a vida Ao sábio e à Rosa Deixo minha eterna gratidão Gravada no infinito vibrar do coração Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!